essa questão de um uso excessivo de internet, por exemplo, como um problema nosso. Ah, parece que sou eu que não tenho força de vontade, parece que sou eu que não tenho autocontrole. Não é só isso. As ferramentas são desenhadas para serem extremamente apelativas. Quando você posta uma coisa na rede social, logo você volta para ver quantos likes você teve. Se você teve um monte, tem uma liberação de dopamina, você fica feliz. Se você teve pouco, você fica frustrado. Então, assim, as mentes mais brilhantes estão pensando num desenho de rede que nos puxa o tempo inteiro para essa atenção. Então, a gente não pode individualizar uma questão que é estrutural, assim. E aí a gente tem que pensar, quem está fazendo esse desenho de rede? Está fazendo a partir de um modelo de negócio que pega o nosso bem mais precioso, que é a atenção, e acaba com ele? Talvez fosse melhor a gente pagar para usar redes sociais e a gente não ser tão refém delas. Mas a gente ainda está um pouco distante dessa conversa, porque a gente se acostumou a ter tudo de graça, sendo que já tem uma frase clássica, que é quando você não paga por um produto, você é o produto. É um problema que já afeta e vai afetar muito mais adolescente, criança, porque está todo mundo refém desse uso.